Eu tô falando da foto que a Vivi acabou de postar. Não vê. Além do mais, eu nunca ficaria com um menino como o Samuca. Para de falar, Vivi, você só tá piorando a situação. Ah, desculpa, mas eu não podia sair com a fama de ladra de ex-namorado. Não ia pegar nada bem pra minha carreira. E por que você se preocupa tanto com isso? O que você acha de eu te trazer nesse lugar tão chiquitoso assim? Esqueceu que a gente já teve aqui antes. Mas eu fiquei tão aliviada que você não vendeu o café, sabia? Cara, olha, só eu nunca vou vender a empresa que meu pai lutou pra construir, muito menos o orfanato. Ah, melhor eu não sentar perto de gente que inventa mentiras pra se vingar injustamente dos outros. You! Você tá gostando de alguém? Como você é o mais popular da escola, como eu, seríamos um casal perfeito. Porque eu já tô afim de uma menina, já. Quem é? É o Paçoca. Será que ele tá com fome? É bom ter cuidado aí com esse moleque, ele é folgado. Ingredientes saudáveis e selecionados. Oi, gente, isso aí é o comercial do nosso concorrente. A menina que eu dou da tafinha é a Maria. Eu queria te chamar pra almoçar na minha casa hoje. Por isso que você não gosta de ninguém, não consegue esquecer o almoço. Ai, não enche, Bia, nada a ver. Você esqueceu que eu ganhei de você no torneio? E daí? E daí que eu posso quebrar sua cara de novo. Ah, é? Vamos ver se você... Oh, sem briga. Eu tô afim de um menino. Quem? É o Duda? Não é isso. É que eu acho que vocês deviam conversar. E quem sabe ela pede desculpas. Eu não quero desculpas daquela idiota. Não quero nem fazer as pazes. Vou me vingar. Só isso. Chiquititas.